oi fio é bairro de bolsa ele trazendo pra vocês mais um vídeo mas eu tô tendo para vocês no vídeo para falar do word truck drive simulado quase que falei na tickets simulado em dois truqueberem simulator sobre o sistema Multiplayer do World Truck que foi confirmado Galera, tô aqui pra trazer algumas informações Dele pra vocês, demorou? Então, vamos lá pras primeiras informações, galera Ou melhor, antes de tudo eu queria agradecer a vocês Por terem me ajudado a monetizar o canal Queria avisar pra vocês se inscreverem no canal E deixar o like se vocês gostam da qualidade dos vídeos do canal E outra Agora o canal tá monetizado Ou seja, vamos ter vídeos quase todos os dias Ou melhor, todos os dias A gente conseguiu mais esse objetivo aí, né De monetizar o canal Agora a meta é bater 20 mil inscritos Então eu conto com todos vocês Então eu peço a ajuda de vocês pra terem compartilhando o vídeo Se inscrevendo no canal, como eu já disse Deixando o like, demorou que fortalece muito Agora vamos pro vídeo de hoje Galera, em uma entrevista em live Eu só não lembro o nome do canal O Emerson confirmou o sistema multiplayer no World Truck Driving Simulator Porém, né Sempre tem uns porém Ele informou que o multiplayer irá sair somente quando o game estiver Sua fase completa, ou seja Todas as cidades, todos os cenários adicionados E talvez a maioria dos caminhões que eles Pretendem estar adicionando também Agora aqui já é uma coisa meio que eu pensei Assim, se eles não fizerem isso Seria duas coisas pra eles se preocuparem, né Com o multiplayer, com o mapa e com os caminhões Ou melhor, três, né Então tipo, por isso que ele pretende terminar essa parte primeiro Pra depois começar a mexer no multiplayer Ele avisou também que ele já fez alguns testes Fechados de multiplayer no World Truck Simulator Com a equipe mesmo lá, né Ele não divulgou esses testes Não colocou aberto Ele só falou na live mesmo Então, ou seja Se o jogo precisa estar mais completo Precisa ter mais caminhão O multiplayer vai demorar em média Mais ou menos aí um ano Um ano e meio Porém, já é um bom sinal ele ser anunciado E é um bom sinal saber que ele já está em fase de desenvolvimento, né Agora vamos um pouco pra parte técnica do sistema multiplayer Um sistema multiplayer Ele não requer somente um jogo otimizado Tem um gasto enorme, galera Vocês não estão ligados Uma vez eu fui tentar correr atrás Pra ver quanto que era pra deixar o meu jogo multiplayer, né O jogo que eu vendi e parei de mexer nele Quanto era pra deixar ele multiplayer E tipo, mans É muito caro Então se liga só Tem vários servidores free Que comportam até mais ou menos umas 11 pessoas Pra jogar o jogo ao mesmo tempo multiplayer Free, né Não com uma qualidade muito boa Mas mesmo assim é free e comporta Ou seja, já não é o caso do World Truck Que ele tem em média de 8 mil pessoas jogando simultaneamente Jogando baixo Então pensa todas essas pessoas no servidor multiplayer Não ia dar certo, né Então eu fui dar uma pesquisada Mais ou menos dos servidores multiplayer E galera, o que eu encontrei Foi uma coisa absurda, mano Os servidores mais básicos Básicos mesmo Sem muita sala Sem muitos slots A partir de 5 mil reais, galera Mensais 5 mil reais mensais Pra ter o jogo multiplayer Ou seja, é um gasto bem grande pra eles Então eu creio que essa demora do multiplayer Também é pra eles prepararem um caixa bem gordo Pra manter esse servidor multiplayer e tal A não ser que eles já tenham um servidor próprio Ou alguma coisa própria Uma ideia deles comprarem um servidor e tal Pra deixar o jogo multiplayer Mas caso eles forem, tipo, pagar uma... Como que diz? Um aluguel, vamos dizer assim Num servidor, né Pagar uma hospedagem de multiplayer Eles vão gastar muito dinheiro, galera Então vamos esperar mais novas informações aí Se vocês gostaram desse vídeo Deixa o like de vocês Se inscrevam no canal Tamo junto a nós Valeu, falou e fui!